É um grande desafio. Eu lhe digo que ser gestora é um desafio para todos nós. Agora, o que vai ditar o ritmo, sem sombra de dúvida, é esse ano de 2019. Esse ano de 2019, para nós, principalmente para Palmas, para marcar esses 30 anos, será um ano revolucionário em todos os sentidos. Desde as nossas iniciativas e práticas de políticas públicas dentro da gestão, priorizando o tratamento mais humanizado com os nossos cidadãos, mas também sem abrir mão das grandes obras que virão para Palmas, que agora o nosso lançamento do edital, inclusive da CAF, acontece agora no dia 15 de abril. Palmas viverá um momento, sem sombra de dúvida, maravilhoso. E na avaliação desse termômetro e, obviamente, na avaliação da população, é que nós poderemos pensar nisso mais para o finalzinho do ano. Mas, sem sombra de dúvida, estou apaixonada pelo que estou fazendo. E eu acho que quando você faz, e faz motivada, e faz com essa paixão, e, principalmente, sendo incentivada por todas as pessoas que, junto com você, faz essa gestão, porque não existe resultado mágico. Assim como não existe um gestor único, fundamental ou cheio de superpoderes. Nós somos humanos e totalmente falíveis. A grande diferença está em você fazer uma gestão de braços dados, de mãos dadas com muitas pessoas.